Acidente grave tira a vida de dois jovens na BR-369 Um grave acidente registrado na manhã deste domingo na BR-369 deixou dois jovens mortos Segundo as primeiras informações, o carro seguia sentido Campos Gerais para a Boa Esperança Em uma curva, o condutor perdeu o controle da direção Saiu da pista andando fora da estrada Quando voltou para a rodovia, o carro capotou várias vezes No veículo estavam seis pessoas Duas foram lançadas e morreram no local Sendo dois homens de 20 e 25 anos As outras quatro pessoas foram socorridas para o hospital Atualização Um grave acidente registrado na manhã deste domingo na BR-369 deixou dois jovens mortos Foram identificadas as vítimas Sendo Danilo Bernardes Nunes Oliveira, de 25 anos E o primo dele, Luiz Felipe, de 20 anos Segundo as primeiras informações, o carro seguia sentido Campos Gerais para a Boa Esperança em Minas Gerais Em uma curva, o condutor perdeu o controle da direção Saiu da pista andando fora da estrada Quando voltou para a rodovia, o carro capotou várias vezes No veículo estavam seis pessoas Quatro delas foram socorridas para o hospital As causas do acidente serão apuradas E aí